Se o paciente tem uma mordida profunda e você tem que fechar, você vai ter que levantar essa mordida. Normalmente eu faço o levante mesmo nos dentes pra conseguir fechar, porque às vezes eu vou fazer esse fechamento e depois eu vou ter que, se for um paciente adulto, normalmente vai pra uma reabilitação. Ou se é uma criança, você vai ter que usar outros aparelhos, outros recursos também. A gente usa muito o biflash pra levantar a mordida, fazendo só a região anterior, de lateral a lateral e fazendo como se fosse um top pra que a pessoa levantasse a mordida também. Mas você vai ter que ver o que é que você precisa, mas normalmente o ideal é levantar a mordida, por exemplo, mesmo que seja através de resina no dente, mas você tem que levantar, porque você fechar uma mordida profunda é complicado, porque você fecha, mas o que que acontece? Não melhorou a respiração, não melhorou a oclusão, então é aquilo que eu falei pra vocês, de vocês pensarem realmente mais na parte da respiração, na parte da oclusão, na parte da postura.